Pedro, vamos jogar! Você aí gosta de filmes e a gente vai dar 5 filmes para vocês verem aí, né? Vamos dar dica de 5 filmes porque a gente adora assistir filmes. Adora! 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 Ama! Que doidão, né? Quando ele fica muito empolgado ele fica doidão, mas tudo bem. Então, a gente vai dar dica para vocês de 5 filmes bem legais para vocês assistirem aí. Aí! 5 filmes bem legais. Ah, 5 filmes para crianças. Porque se for adulto, não sei se vai gostar. Se bem que eu sou adulto e eu gosto, né? É, 5 filmes bem legais. Então tá. Preparados? E... vai! E o primeiro filme é Spooky Buddies. A Casa Mal Assombrada. Onde alguns cachorrinhos fazem amizade com um cachorro... Fantasma. Uou, 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 uou. Mas o filme é muito divertido. É. E eles fazem várias aventuras. E se metem muitas enrascadas. Né? É. Esse filme é muito legal e vale a pena ver. E o segundo filme chama CJ7. O Brinquedo Mágico. O pai do menininho, ele não tinha dinheiro para comprar brinquedo para ele. Ele era muito pobrezinho. E daí ele pegou um brinquedo do lixão e deu para o filho dele. Né? É. E o brinquedo parecia sem graça e simples, mas na verdade era... Um brinquedo mágico. Que veio do espaço e era muito legal. E daí na história acontecem várias coisas que mudam a vida dos dois. Muda a vida do filho, muda a vida do pai. Ai, esse filme é muito legal e é... É. É um filme chinês. É diferente, sabe? É legal prestar atenção na escola, nos personagens, nas coisas que tem em volta. É um filme muito legal, muito legal mesmo. Vale a pena assistir. E o terceiro filme chama A Tiger's Tale. É um filme que um filhote de... Tigre. É. Entrou na mochila de um garoto. Muito legal. O menino foi no zoológico e o filhote de tigre entrou na mochila dele sem ele perceber. Ele foi perceber só em casa. E antes de devolver o tigre, eles fizeram muita bagunça e muitas aventuras. E aconteceram muitas coisas bem legais nesse filme. É muito divertido, né? Vale a pena assistir também. E o quarto filme é... Cachorro Vampiro. Exatamente. É um cachorro vampiro. O menino recebe um cachorro de herança do avô dele. Mas ele não sabia que era um cachorro vampiro. Né? É. Com poderes de vampiro e tipo muito legal. É muito legal, mas é muito legal, gente. Então, vale a pena assistir. É a quarta dica de filme. E o quinto filme chama Terra para Eco. Onde três amigos começam a receber mensagens... Estranhas. É, no celular. E quando eles vão tentar descobrir, né? O que que é, eles começam a... A se comunicar com alienígenas. E passam por muitas aventuras também. Três amigos passando por aventuras. Os três sozinhos. E eles eram crianças. Né? E sozinhos eles passam por muitas aventuras. E é um filme muito legal também. Que vale a pena assistir. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aí embaixo. E... Tchau! É foto? Não. É foto? Não. Você paralisou? Que que foi isso? Congelei. Você congelou? Eu congelei. Por que você congelou? Porque tá frio aqui. Nossa, tá frio aqui. Olha, eu tava de casal. Ele também, tá de casal. Tá frio? Tá frio. Fala, Alisa. Dá vontade de assistir um filme, né? Nesse filme todo. É. Vamos assistir um filme? É. Ah, então vamos. Vamos assistir um filme. Vamos assistir um filme. Qual filme você quer assistir? Ah, não sei. Pode ser a da Pum? Aqui. Pronto. A gente acha. Assim. Fácil de colocar, né? Deu! Deu! Agora deu! Tela. Tchau. Tchau! Tchau! Tchau!